A Grande Rio está mais perto do que nunca de vocês, agora no Carnaval. Esse ano vai ter um carro, um mar de maricá. Se você mora perto da praia ou do mar, vai lá, corre, faz uma foto, manda pra gente com a hashtag VaiGrandeRio. Poste no Instagram, no Face, no Twitter, sua foto pode ser selecionada e você vai estar na sapucaí com a gente. Pra saber um pouquinho mais, é só acessar carnaval.vc. Eu espero vocês. Vai Grande Rio!